Chega, já passou por vários momentos da sua carreira, era multicampeão, o que é se montar uma equipe dentro do campeonato, um momento de recuperar a equipe dentro do campeonato? Então, o ideal não é, longe disso, mas eu trabalho muito com realidade, a realidade que se apresentou para esse momento foi essa, infelizmente a gente teve alguns problemas de reconstrução da equipe, de montagem da equipe, a equipe que foi pensada, não é a equipe que sai, a gente teve dificuldade para montar, remontar durante o estadual, remontar durante o Superliga, e isso é fácil, ainda mais um esporte tão competitivo como é o voleibol, o voleibol é extremamente competitivo, cada lance, a interação entre levantador, atacantes, o sistema de recepção, então foi uma tarefa bem difícil, mas ok, o primeiro grande objetivo que era, nos mantemos o Superliga, a gente alcançou, lógico que hoje fizemos um jogo ruim, eu acho um jogo abaixo, Guarulhos é uma grande equipe, está num momento muito bom no campeonato, sabíamos da dificuldade, mas eu não gostei da postura do time, não gostei da maneira como a qual a gente se encarou o jogo, mas tivemos também uma semana bem complicada, uma semana com quatro casas de chikungunha e outras, tivemos outras dificuldades também, então foi uma semana ruim, talvez a pior semana nossa de preparação, e talvez isso refletiu em algum momento.